Olá amigos, no vídeo vou apresentar o experimento que eu conduzi por dois anos. Esse experimento vai comprovar quais tipos de sementes do mamão que darão origem a plantas fêmeas e hermafroditas. Primeiramente, separei as sementes da base do mamão, retirando as sementes da metade da base do mamão. Utilizei mais um fruto. Em outro recipiente, separei as sementes que estavam na porção próxima ao pedúnculo. Coletei as sementes do outro fruto também. Nesses dois grupos de sementes, adicionei água para remover as sementes leves, que boiavam na água. Fiz também o mesmo procedimento no grupo do pedúnculo. As sementes que boiavam compuseram o terceiro grupo. Deixei os três grupos de sementes secando na sombra. Após o secamento, é possível observar duas cores de sementes. Pretei marrom do grupo da base. No grupo do pedúnculo, temos três cores de sementes predominantes. Temos as sementes pretas do pedúnculo. As sementes de cor cinza bem clara do pedúnculo. E as sementes de cor marrom, que será chamada de semente do pedúnculo. Por último, temos as sementes leves, que foram as sementes que boiaram de todo o fruto. Portanto, a composição dos testes dos seis tipos de sementes são Sementes de cor preta da base do mamão. Sementes de cor marrom da base do mamão. Sementes leves de todo o fruto. Sementes de cor preta do pedúnculo. Sementes de cor marrom do pedúnculo do mamão. E sementes de cor cinza do pedúnculo. Para a implementação, foram preparadas duas linhas. Na semeadura dos seis tipos de sementes, foram utilizadas quantidades semelhantes. Não foi realizada nenhuma adubação, para não interferir no desenvolvimento. Cada estaca foi identificada o respectivo tipo de semente utilizada. Aqui temos a visão geral das duas linhas da semeadura. Que foram utilizadas seis tipos de sementes que estão identificadas pelas estatas. A data da semeadura foi no dia 19 de fevereiro de 2023. Fazem 35 dias após a semeadura. 26 de março de 2023. A germinação não foi uniforme. Isso mostra a variabilidade do vigor de cada tipo de semente. Aqui ficou mais evidente o vigor das sementes após 63 dias da semeadura. Que foram as sementes pretas do pedúnculo, sementes pretas da base e sementes leves. 18 de junho de 2023. Passaram 119 dias após a semeadura. Esse período a planta não desenvolveu por falta de chuva. E também, como é mês de junho, o clima é frio. 7 de setembro de 2023. Passaram 200 dias após a semeadura. Nessa época já aumentou o regime de chuva. E o clima está favorável ao desenvolvimento do mamoeiro. Aqui temos a primeira planta que emitiu o botão floral. 7 de janeiro de 2024. Passaram 322 dias. 28 de julho de 2024. Passaram 525 dias após a semeadura. Essa área, o solo é bem raso. As plantas sofrem com a falta de água. Por isso que somente algumas plantas produziram frutos. Esse já pode ser colhido. 29 de setembro de 2024. Passaram 588 dias. Voltou a chover e a planta a crescer novamente. O desbaste das plantas não foi realizado em nenhum momento. Para exaltar o vigor dos seis tipos de sementes. Última filmagem. 2 de março de 2025. Passaram 742 dias. 24,7 meses. Houve muita diferença no desenvolvimento do mamoeiro. De um modo geral, as sementes da base cresceram mais que a do pedum. E apresentaram maior proporção de mamões fêmeas e hermafroditas. Vamos aos resultados. As sementes pretas da base produziram 8 plantas com altura superior a 1,2 metros. E dessas, 5 frutificaram. Portanto, 62,5% produzindo frutos. As sementes marrom da base produziram 17 plantas com altura superior a 1,2 metros. E 8 plantas frutificaram, totalizando 47% de aproveitamento. As sementes leves produziram 7 plantas com altura superior a 1,2 metros. Dessas, 5 frutificaram, totalizando um aproveitamento de 71,4%. As sementes pretas do pedúnculo produziram 8 plantas com altura superior a 1,2 metros. Dessas, somente 2 frutificaram, totalizando 25% de aproveitamento. As sementes marroms do pedúnculo produziram 13 plantas com altura superior a 1,2 metros. Dessas, 6 plantas frutificaram, totalizando um aproveitamento de 46%. Por último, temos as sementes cinzas do pedúnculo, que produziram 6 plantas. Essas, somente 2 frutificaram, totalizando um aproveitamento de 33,3%. Conclusão, as melhores sementes do almeiro são as de cor preta coletadas da base do fruto. E também as sementes que boiam na água. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Abraços!